E aqui é o André do Sweet em Brasil e esse é outro vídeo mais ou menos com aquele tema lá de né do vídeo falando que esse cara é uma porgaria a porque é mais um vídeo desse assim um pouquinho mais pessoal e tal falando diretamente com vocês no sentido que ele tem relações a jogos mas não é só sobre isso que eu quero falar como aquele vídeo lá tinha uma relação direto ao canal do YouTube e tal esse aquele tem relações aos jogos mas tempo é o assunto é um pouquinho mais complexo do que isso tá é o que eu quero dizer por apenas ter uma apenas de uma chance tá e primeiro eu vou começar com essa parte dos jogos tá a muita gente tem é medo um preconceito alguma coisa de testar coisas não principalmente jogos tá testar jogos novos franquias novas e etc a espero que vai ser ruim vai ser uma perda de dinheiro e tal ou seja tem muita promoção vários jogos que são vendidos a só 10 reais 15 reais 20 reais né que pô se você tiver uma graninha sobrando ali uma coisa você até consegue adquirir né se você às vezes você não tem o seu você tem uma Steam Playstation 4 Playstation 5 Xbox Series etc né o Xbox Series é para assinatura então você pode simplesmente começar a pegar um monte de jogo lá para testar né mas a maior parte das pessoas elas tendem a ser bastante conservadoras no jogo que elas jogam né e não tentam coisas novas não tentam é jogar coisas diferentes com temáticas diferentes não dão uma chance para conhecer algo do que aquilo que a pessoa já tá acostumada a jogar é e eu tô fazendo esse vídeo porque as minhas melhores experiências com jogos foram com jogos que eu não esperava nada né eu não sabia o que esperar mesmo e aí o jogo me surpreendeu bastante não sabia nem o estilo de jogo por exemplo eu não gostava de visual novel até conhecer Stan's Gate né eu não assim eu não jogava visual não realmente eu não não jogava visual novel nunca fui fã de visual novel eu achava tosqueira eu achava puf pô não eu vou jogar o jogo que é uma história da galera eu sou imbecil eu quero jogar né eu quero jogar um jogo né e eu sempre achei né tipo besteira quem gostava de visual novel tipo mano você vai jogar um jogo que não é um jogo velho nada a ver certo eu era desses eu tô falando sincero aqui eu era decisão nunca liguei para visual novel até que eu conheci Stan's Gate né o anime primeiro né e eu falei mano eu quero jogar o jogo desse anime né porque eu sabia que tinha um jogo e o jogo era a visão visual novel só que eu gostei tanto do anime que eu falei assim mano e eu vou jogar eu vou conhecer que que é uma visão novel né eu vou ver que que é tudo isso e eu me apaixonei pelo jogo e depois disso eu comecei a jogar várias visual novels que tinha temas que eu gostava a maior parte deles eu conheci um anime fui atrás de jogar o jogo porque eu jogo geralmente eram mais completos e né nisso eu conheci muitos jogos de visual novel incríveis o switch tem vários deles tá mas assim a foi foi uma sucessão de coincidências primeiro eu me apaixonei por um anime eu queria conhecer mais aquela história então foi atrás do jogo o jogo era uma visão novel eu acabei curtindo aquela visão novel e eu dei chance para conhecer outras visual novels né no suíte por exemplo eu falei várias vezes um jogo aqui no canal que chama Victor Van Overkill ele é um jogo de ação meio diablo-like a mano eu não sabia que que era esse jogo ele tava lá no para vender lá no no meio da da GameStop tava num preço legal peguei ele tal joguei e falei nossa mano que jogo divertido né um jogo assim de RPG diablo-like né mais focado em ação três dimensões você pula e etc eu gostei bastante do jogo e eu sempre recomendo ele até hoje que eu acho o jogo muito bom mas eu só achei ele muito bom porque eu não sabia o que que era aquele jogo não tinha ideia do que esperar e o jogo me surpreendeu muito positivamente né outro jogo de visual novel de terror que foi o o Deathmark eu não tinha ideia do que era aquele jogo tava para vender lá na loja tinha uma edição de colecionador falei poxa eu gosto de fazer uma edição de colecionador que elas tendem a valorizar com o tempo e tava num preço bom eu peguei aquela edição de colecionador sem conhecer o jogo nunca ouvi falar nesse jogo não tinha ideia do que era jogaço de visual novel tô assim mano tem uma chance pode não conhece esse jogo testa você pode ser se for ruim é ruim velho vida que segue pega outro jogo vai para próxima e tal não sabe não não defina a sua vida a só jogar aquilo que você tem certeza né que pô que você vai curtir deu uma chance teste coisa diferente sabe vai conhecer franquias novas ideias de jogos novos gênero de jogo novo sabe às vezes você às vezes você não gosta de um gênero específico mas tem um jogo desse gênero que vai mudar a sua ideia né pô por exemplo é eu gosto já falei aqui de jogos de administração né Roller Coaster Tycoon Sin City a series Skyline e por aí vai eu conheço pessoas que não gostam de jogos de administração tipo não gostam de Sin City não gosta de series Skyline esse de fazer tipo cidade etc mas gostam de Roller Coaster Tycoon não pela parte administrativa mas porque gosta de fazer fazer o parque né o cenário as montanhas russas e etc né porque o Roller Coaster Tycoon ele tem essa pegada mais de construir um parque de diversões de colocar as coisas bonitinhas ali e tem gente que gosta do Roller Coaster Tycoon não por administrar fazer dinheiro completar missão não mas por de fazer montanhas russas de testar coisas mirabolantes e fazer montanhas russas enormes etc e acha isso mó divertido e o três você pode andar na própria montanha russa e o pessoal curte isso mais ainda então assim ele é um jogo de administração ele tá dentro desse gênero mas ele é uma administração de parques de diversões que você pode construir as suas montanhas russas e andar nelas então tem gente que odeia jogos de administração mas gosta de Roller Coaster Tycoon 3 ou de Planet Coaster por esse mesmo motivo você pode construir e andar nos seus brinquedos né e aí a pessoa coloca dinheiro ilimitado porque aí não tem que se preocupar com nada não tem que fazer missão né e só curte um jogo maravilhoso de andar na sua própria montanha-russa entendeu então assim deu uma chance tá por mais que não seja e tal aquele estilo seu de jogo favorito às vezes tem um nesse gênero aí que é parte desse gênero mas tipo te abre a cabeça e tal porque você passa a curtir né um exemplo né tem muita gente que eu conheço que não gosta de tactical rpd por ser muito difícil né por ser um jogo que que demanda tempo e etc mas curtiu o Mario Rabbits porque é um jogo de né tético rpd mas muito mais simples né muito mais dinâmico não precisa pensar tanto não é tanto difícil então assim né deu uma chance eu acho que isso é muito importante né de maneira geral para você conhecer jogos novos ter novas experiências e até se surpreender com coisas que você não tá acostumado como eu falei eu eu tinha muito preconceito com visual novel visual novel né tem uma amiga minha a Ana né ela não vai ver esse vídeo mas Ana se você vê esse vídeo no futuro tá você lembra disso a gente a gente fez cursinho junto quando a gente tinha 18 anos né e ela sabe o quanto eu zoava é o fato dela gostar bastante de visual novel eu achava tosqueira né eu gostava de final fantasy essas coisas assim e eu odiava visual novel e hoje eu tenho visual novel para falar caramba no suíte e joguei várias e conhecer histórias magníficas né então assim para você ver né como esse preconceito essa ideia pô não sei o que você pode rapidamente mudar de opinião com um jogo que talvez clica né tipo pô te impressiona e agora eu vou para parte mais pessoal para você ser humano né como você pode levar essa dica para sua vida também né dar chance para sua vida né eu falei assim né como é a gente né como um todo esse canal é significa como o mundo é insignificante comparado com tudo que existe no universo né e engraçado né para gente o universo é infinito e ele continua crescendo né algo infinito que continua crescendo é muito louco você parar para pensar né eu sei que muita gente vai falar não pô universo ele tem fim ele tá expandindo sim o universo tem fim está expandindo mas para gente ele é infinito porque a gente não tem noção do fim dele a gente realmente não tem essa noção por isso que é infinito a gente não tem noção de onde ele termina né então assim o universo ele é infinito para gente como ser humano que a gente não sabe onde termina né a gente não tem essa ideia a gente não tem essa noção e ele continua expandindo que é mais louca ainda uma coisa que é infinito e continua crescendo então assim né e eu falo e eu falei naquele vídeo né na questão de tipo poxa desencana né se tem algo você brigou com uma pessoa você nunca mais falou cara volta a falar com ela é algo como eu falei né esse tipo de coisa é tão insignificante que mano não perca uma amizade ou não fique bravo não leve esse remorso pelo resto da sua vida essa angústia por coisas tão pequenas que daqui a sei lá 10 15 anos você não vai mais lembrar assiste o vídeo lá de esse canal é inútil tá que eu falo muito bem sobre isso e aqui eu não quero focar nesse negócio de dar uma chance até tem muitas pessoas que eu conheço que tem medo medo de fazer coisas novas principalmente e eu não quero ser aqui o coach quântico não tá é a você tem que arriscar não não é nem relação a isso a você tem que arriscar não não tô falando de emprego não tá eu tô falando o seguinte teste coisas novas para ampliar o seu conhecimento até cultural né ler um livro né sei lá falar vai numa peça de teatro vai ver um filme de um gênero que você não curte mesmo para ver se pô será que eu realmente não curto esse gênero será que o filme desse gênero que eu vi que era horroroso né é conheça pessoas novas pô declare seu amor pelas pessoas eu assim é eu posso falar isso porque eu era desses que gostava de uma pessoa e nunca ia falar com ela nunca 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 na vida nunca cheguei para ninguém nunca falei nada para ninguém a agora eu 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 pô se eu gosto de alguém eu falo abertamente mas naquela época não fazia isso né por por meio da rejeição da rejeição mano eu não falar nada é a mesma coisa que eu ser rejeitado certo porque eu não estou mudando o o final das contas é um grande síssimo não né não cheguei não falei com a pessoa não aconteceu nada e ficou por isso mesmo ou seja eu fui rejeitado e sem nem tentar eu fui rejeitado se você pensar no 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 que aconteceu ao não falar com alguém por medo da rejeição é uma coisa que você se rejeitou né você se rejeitou e eu tô falando isso sério mesmo né chega para pessoa converse tal porque eu sei que o pessoal do canal é mais velho e a maior parte de você já tá casado e tal encontrou uma pessoa e etc mas tem pessoas novas que acompanham também que estejam solteiras ou namorando ou que seja a e tem pessoas que podem ver esse vídeo algum tempo no futuro e tal que também são mais novas tem lá 14 15 anos e coisa assim tá passando por esse momento né é simples tá você não fazer nada é a mesma coisa que ser rejeitado então se você tá sendo rejeitado de um jeito ou de outro pelo menos seja rejeitado oficialmente chega lá e pergunta e fale com a pessoa e se a pessoa falar não mano o não era literalmente o que acontecer se você não fizesse nada também e eu sei que é muito difícil você tomar coragem de fazer isso eu eu não tive coragem de fazer isso tudo bem naquela época eu nunca parei para pensar desse jeito que eu penso hoje até por hoje eu tomo muitas decisões por conta de desse desse pensamento mas cara é literalmente a mesma resposta você não fazer nada você fazer alguma coisa se você não fazer nada você você vai ser rejeitado porque você não tá mudando o que tá acontecendo você fazer alguma coisa você tem a chance de ser rejeitado e acontecer a mesma coisa que aconteceria se você não fizesse nada ou algo acontecer a partir dali entendeu então assim é 50 50 chega lá e tenta porque o nada já tava né o nada já tava ali então né tente alguma coisa eu tô falando assim pô sei lá o menino que você tá afim a menina que você tá afim que seja a mas pô me apaixonei por um sei lá eu vou dar um exemplo completamente nada a ver tá uma streamer ou um streamer alguma coisa assim a beleza né mano mano não sabe a pessoa dane-se você declara fala assim pô eu gosto de você para caralho adoro seus vídeos adora sua live não sei o que me apaixonei desde sempre não sei o que blá 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 mano dane-se vai vai atrás tá ligado numa dessa né numa dessa pessoa tá lá sozinha solitária triste né pô é muito muito difícil saber né porque o youtuber e o youtuber o streamer etc ele não passa isso para você porque ele não pode né ele tem que pô sempre mostrar que ele tá benzão numa dessas essa pessoa né tá lá tristona de noite de madrugada você manda uma coisa dessa você cara você pode mudar a vida dessa pessoa completamente né para uma mensagem dessa tipo a pessoa tava normal numa noite triste por qualquer coisa que aconteceu entendeu tipo você pode como você pode mudar a vida de uma pessoa né tudo bem você pode até receber ou não mas isso não muda o fato que essa pessoa vai ficar feliz por ouvir algo assim né independente se ela se ela vai aceitar ou não como eu falei na na vida real é a mesma coisa a pessoa pode não te aceitar mas pode ter certeza que ela vai gostar de ouvir entendeu então assim mano não importa se é um streamer se é um youtuber se é um tico toque se é um instagram alguma coisa assim mano você gosta de alguém vai atrás joga em cima e vê o que vai dar e com mais uma vez teste coisas novas entendeu qual é uma comida diferente a já comer uma comida indiana hoje não nunca comeu sushi não testa eu eu era extremamente preconceituoso com sushi porque a peixe cru nada a ver um pouco me amo agora adoro comida japonesa hoje em dia entendeu deu uma chance deu uma chance para sua vida deu uma chance claro que a cultura é diferente mas se você não tem mais para você eu não sei como eu acho que a gente consegue fazer coisas diferentes eu não sei como as pessoas diferentes eu conheço muita gente que tem uma oportunidade de estudar fora né com bolsa mesmo ou sei lá por um tia bolsa mas conseguiria juntar uma grana ali e não foi porque mano eu tenho medo de ir para um outro país né minha cultura muito diferente, dê uma chance. É claro que a cultura é diferente, mas se você nunca sair do país, você nunca vai conhecer novas culturas, novas pessoas, novas ideias. É tão confortável e assim, eu falo isso por vários amigos meus que aceitaram sair do país e voltaram com uma ideia muito melhor. Tem várias pessoas que às vezes tem um negócio que quer abrir, tem uma ideia que gostaria de expor e etc. Mas fica meio guardado, reservado etc. Numa dessa você vai pra fora do país, você conversa com pessoas com mentalidades muito diferentes da sua, porque foram criados em ambientes completamente diferentes, então é claro que ele vai ter uma visão muito diferente e às vezes você consegue melhorar muito essa sua ideia conversando com pessoas que tem uma visão completamente diferente da sua. Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas ela é muito fechada dentro daquele ambiente e você não ouve coisas que podem agregar a sua ideia. Então é muito bacana você ter essa possibilidade de conhecer pessoas de culturas completamente diferentes. Pô, André, é muito caro viajar pro exterior, pô, o dólar tá altíssimo, não sei o quê. Mano, vai pra Argentina sei lá, vai pro Paraguai vai pra Bolívia, vai pra Colômbia vai pro Chile sabe, são tantos lugares que você pode estudar durante três meses e que são acessíveis às vezes até mais barato que estudar no próprio Brasil, porque a moeda do Brasil ela é forte perante essas outras esses outros países, tipo uma Argentina um Chile, Uruguai e coisa e tal numa dessa, cara é até às vezes mais barato passar um tempo lá do que ficar no próprio Brasil, né, porque você porque a moeda, o real é mais valioso nesses países certo? Não precisa ir pros Estados Unidos pra Europa né, cara, só de mudar um pouquinho de ambiente ficar um tempinho na Argentina um tempinho no Uruguai no Paraguai que seja e eu posso falar isso que eu morava em Foz do Iguaçu, né então eu ia pra outros países direto né, Argentina e Paraguai eu ia direto, eu ia, pô, todo final de semana eu ia pra um país diferente era uma loucura isso mas sério cara, vale muito a pena e eu posso falar isso justamente, né como eu morei em Foz, eu tive esse intercâmbio cultural e nem percebi o quanto isso era valioso, né conhecer pessoas do Paraguai da Argentina né, que tem uma criação completamente diferente da minha e que, pô, ajuda você a crescer como ser humano mesmo, né de ter novas experiências então é isso, gente eu vou finalizar por aqui pra não ficar muito longo mas dê uma chance dê uma chance pra você dê uma chance pra conhecer novos jogos novos estilos de jogos novas ideias novas pessoas novos países novas comidas novas culturas músicas dê uma chance beleza? vou ficando por aqui valeu, falou, abraço até a próxima e fui!